Sobre esse... Arthur, essas expulsões de alguma maneira, como que você viu também, a do Marlo, a do Zé Ivaldo, isso de alguma maneira também atrapalha o time dentro de campo? Com certeza, jogar com dois a menos é muito difícil, no começo do jogo a gente acabou perdendo o Zé Ivaldo, ficou difícil pra gente manter a nossa pressão lá em cima deles, mas eu acho que a gente tava fazendo uma excelente partida, um excelente começo de jogo, infelizmente jogar com um a menos é muito difícil, mas só que a gente tem que saber que com um ou dois a menos a gente tem que ser coletivo e a gente tem que dar nosso melhor sempre, então agora a gente levar esse jogo lá pra casa pra definir, pra gente concluir nosso objetivo. Você falou de levar pra casa, tá aí a importância de fazer essa grande campanha na primeira fase da competição, né? Pra jogar por dois resultados iguais. Sim, com certeza, independente se a gente joga fora ou dentro de casa, a nossa torcida sempre compareceu, sempre nos ajudou, mas sabemos que o Mineirão vai ser uma força a mais pra gente, pra gente poder desfrutar do nosso futebol e fazer o nosso melhor pra sair com a vitória e conseguir nosso objetivo. Música 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 Tchau.